Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Vem aí o giro de notícias pelo Brasil. Vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Acaba de chegar uma triste notícia. O jornalista Walter Jarrais faleceu aos 66 anos de idade no Hospital de Urgência de Teresina após sofrer complicações de saúde. O jornalista Walter estava internado havia mais de um mês e infelizmente não resistiu a duas paradas cardíacas e veio a falecer. Ele trabalhou em vários veículos de comunicação em Teresina, se destacando principalmente como jornalista esportivo. Ele fez carreira na TV Rádio Clube. Amigos e familiares lamentaram a perda do jornalista Walter Zarrais nas redes sociais. E você, chegou a conhecer o trabalho do jornalista Walter Zarrais? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do jornalista Walter Zarrais. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda notícia que também não é nada boa. Acaba de chegar um triste comunicado. O Brasil voltou a ter alta na média móvel de casos de Covid-19. O país registrou 164.855 óbitos e 5.811.699 diagnósticos pela Covid-19, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa. Até o dia 13 de novembro, o Brasil tinha 5.267.567 que já estão recuperados da doença. E apontou também que tem 378.348 pacientes em acompanhamento. O balanço foi divulgado pelo Ministério da Saúde na noite desta sexta-feira 13. E como está a batalha contra a nova doença na sua cidade? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para todos os infectados pela nova doença. E lamentamos profundamente o falecimento de todas as vítimas da Covid-19. Que Deus receba todos em seus braços e conforte os familiares e amigos. Agora vamos para a terceira notícia. O ex-presidente Lula, em uma live ao lado da candidata à prefeitura do Rio pelo PT, Benedita da Silva, faz comentários sobre as eleições de 2022. Ouça o que ele falou. Tem vários candidatos de direita fazendo referência às movimentações de nomes. Como do governador de São Paulo, João Dória do PSDB, o apresentador Luciano Huck, e do ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, 2022 já tem vários candidatos. Mas quem está com dificuldade é a direita que procura Dória, Moro e Huck. Eu vou te garantir que se depender do PT e de mim, vamos ter uma aliança de toda a esquerda. Agora, o que as pessoas não podem achar, é que o PT não pode ter candidato. Porque como que pode o maior partido não ter candidato? Mas se tiver gente em condições de disputar melhor que o PT, não tem problema nenhum. Todo mundo tem o desejo de construir frente ampla. A gente sempre tentou construir frente ampla sem querer impedir que os partidos tivessem candidato. E é muito importante que a gente tenha noção porque os partidos têm que lançar candidato. Dá a chance de colocar o programa, conversar com a sociedade, e tem chance de ir para o segundo turno e fazer uma aliança muito grande. Disse o ex-presidente Lula em uma live, ao lado da candidata à prefeitura do Rio pelo PT. E você, o que achou sobre esse discurso do ex-presidente Lula? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. Agora vamos para a quarta e última notícia. Notícia urgente. O governador de São Paulo, João Dória, falou sobre Bolsonaro e muitas pessoas apoiaram o governador. Ouça o que ele falou. Ele é um irresponsável. Eu me decepcionei mais do que me surpreendi. Foi chocante, não só para o Brasil, mas para o mundo. Mais de 60 veículos de mídia publicaram reportagens condenando a posição do presidente. Não se pode celebrar a morte e comemorá-la como se fosse uma vitória. Não se comemora a morte e se chora por ela. Bolsonaro classificou de covardes as pessoas que não estão saindo para garantir a sua sobrevivência. Ele chamou de maricas quem está protegendo a própria saúde, a dos familiares e as dos amigos. É triste termos um presidente assim. Lamentou o governador de São Paulo, João Dória. E você, o que achou das palavras do governador de São Paulo, João Dória? Você acha que ele está certo? E o que você achou sobre a atitude do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.